Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, bem-vindas. Eu me chamo Mari e esse é o Mundo Cabelístico. Eu vim trazer o resultado pra vocês de um mês, após eu ter pintado o meu cabelo com essa tinta aqui, da Coriton Preto 1110. Ela é uma tinta de amônia, não é compatível com o meu cabelo que tem nenê e eu não passei a outra metade, ó. Quando eu apliquei, eu apliquei somente na raiz, vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem. E deixei a metade pra mim aplicar de novo, só que não vou aplicar mais essa tinta. Por qual motivo? Eu usava beijing, só que a beijing deixava o meu cabelo elástico, a tinta saía em uma semana e aí eu danificava o meu cabelo pra nada, porque a raiz continuava clara e eu odeio raiz clara. Então, eu pesquisando no YouTube, eu vi uma blogueira, que eu não lembro o nome dela, que ela usa tinta de amônia só na raiz crescida, né? Então, eu pensei, tá, eu vou testar. Testei no meu cabelo, colocando toda a responsabilidade em mim. Eu não vou ocupar a marca, porque a marca deixa bem claro que não é compatível. Então, se você escolher aplicar, a culpa é sua, a culpa não é da marca. Se você, que tem nenê no cabelo, quer aplicar tinta de amônia, você tem que assumir a responsabilidade de que se der ruim, a culpa é sua, não é culpa do nenê. Porque a marca já avisa que é incompatível com tintas de amônia, que só é compatível com natucor. Eles não falam nem que é compatível com beijing, mas com beijing é compatível também. Mas, então, quando eu apliquei essa tinta aqui no meu cabelo, não tem como eu saber se eu apliquei certinho, né? Porque é impossível, não tem uma marcação, meu cabelo não é extremamente claro pra eu saber aonde eu apliquei e aonde não tem. Mas eu apliquei mais ou menos até aqui, provavelmente sim, encostou na onde tem nenê. E também na hora que eu prendi o meu cabelo, a minha ponta também ela encostou, porque eu percebi que ela encostou e eu tava toda hora tirando e tudo mais. Na hora que eu apliquei no meu cabelo, não esquentou, não ardeu, não coçou nada. Parecia que eu tava passando uma tinta compatível. Na hora de lavar o cabelo eu me surpreendi, porque o cabelo tava tão molinho, tão hidratado. E na hora que você lava o cabelo, o cabelo tá seco, elástico, que nem uma bucha. Por exemplo, você fez uma descoloração. Então eu passei, deu tudo certo, o cabelo brilhoso. O preto dela tá até agora no vídeo, mas pessoalmente já tá um tom de castanho. E ó, faz mais de um mês. O cabelo ficou brilhoso, pretinho, do jeito que eu sempre quis. Só que eu recebi muitos comentários no meu vídeo falando que muitas meninas, muitas meninas, depois vocês vão lá ver. E também muitas meninas me chamaram no Instagram pra falar que assim, elas aplicou a primeira vez e deu certo, mas na segunda vez teve um corte químico terrível que teve que cortar o cabelo no ombro. Por esse motivo eu não vou aplicar de novo essa tinta. Não vale a pena o risco. Não vou arriscar pra ter cabelo preto, é melhor tacar nato cor, sei lá que seja, que dure só uma semana. Não vou arriscar mesmo, de jeito nenhum. E aí muitas meninas falaram que pintou o cabelo e na segunda vez deu ruim, que não sei o que. Assim, no meu cabelo foi maravilhoso. Eu notei sim uma quebra, mas é pouquíssimo. Tipo, cinco fios quebrados. Então quebrou alguns fios aqui, ó, nessa direção. Desse lado aqui, vocês não vão conseguir ver na câmera, né, porque ele tá molhado e também câmera esconde. Tem um fio quebrado aqui nessa direção aqui, por cima do meu cabelo. Foi isso que eu percebi. Teve uma quebra, mas uma quebra muito pouca. Nada de extraordinário, não. Nada que deixe meu cabelo feio, com corte químico, não dá nem pra perceber. Mas como teve muito comentário falando que o cabelo caiu, o cabelo derreteu, eu não vou usar mais, tá? Eu tava quase um ano sem ir, né, porque eu queria fazer o moreno iluminada, fazer uma transformação no meu cabelo. E moreno iluminado não combina com o meu tipo de pele, na minha opinião. Eu acho que não combina. Eu acho que eu vou ficar uma coisa só, porque a minha pele é morena e eu faço umas luzes meio laranja, meio dourada. Na minha opinião, não combina. Eu prefiro cabelo preto, porque dá mais contraste em mim. Só que então, eu tava disposta a passar pela transição de cor, tanto que eu fiquei um ano sem pintar o cabelo, foi o meu recorde. Só que o que aconteceu? Quando foi setembro, eu perdi um neném. Então, mexeu muito comigo. Enquanto eu tava bem por dentro, eu não me importava que o meu cabelo tava manchado. Não tava nem aí, tava me sentindo maravilhosa. Mas naquele momento que eu perdi um neném, eu fiquei muito triste por dentro, me sentindo um nada, me sentindo um lixo. Aí, eu peguei e fui procurar coisas que faziam me sentir melhor, que era pintar o meu cabelo, deixar o meu cabelo bonito, o meu cabelo pretinho. Aí, foi que eu pintei a minha raiz e aparei as pontas e não continuei nisso de transição de cor. Aquela raiz aqui, manchada, eu não me sinto bem, gente. Eu saio na rua, eu me sinto feia. Então, a minha autoestima tá toda no meu cabelo. Se meu cabelo tá bonito, eu me sinto maravilhosa. Se meu cabelo não tá, eu me sinto horrível. Então, eu tava cansada de ficar saindo na rua, ficar me sentindo mal, a raiz manchada, o cabelo inteiro com reflexo vermelho, não tava me fazendo bem. Então, eu voltei a pintar o cabelo de preto. Quando eu pintar o cabelo com a Bijan, eu volto aqui com vocês, pinto junto com você, a gente bate um papo. Tomara que eles arrumarem isso, porque a Bijan tá muito oleosa. Não tá segurando a cor no cabelo. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Vou tentar lavar bem o cabelo, não passar condicionador. Pra assar a tinta, Bijan, e só enxergar com água pra lavar só depois na próxima lavagem. Pra ver se assim a cor fixa é melhor. Só que, ó, na câmera fica bem pretinho. E isso pra mim já basta, já é o suficiente. Ela hidrata o cabelo. O cabelo não ficou cego, o cabelo não ficou elástico. Ficou do jeito que eu gosto. Eu gosto do fio mais grosso. O meu fio é muito fininho, mas quando eu pinto ele fica grosso. Deixou o fio mais grosso, deixou o fio mais brilhoso. Tipo, não detonou nada o meu cabelo. Nada. Pareceu que eu fiz um tratamento. Na hora que eu enxaguei, passei um condicionador, o cabelo tava lindo, maravilhoso. Ele lisinho, soltinho. Não tirou a minha progressiva, que isso é muito importante. Porque eu lembro que antigamente eu fazia progressiva. Um mês, mais ou menos depois, eu pintava. E a tinta tirava progressiva. E ficava nisso. A tinta tira progressiva, a progressiva tira tinta. Então, essa tinta aqui, ela é muito boa. Se você não usa, eu recomendo que você teste, tá? Na hora que eu comprei ela, eu não pesquisei vídeos no YouTube. Depois que eu comprei, que eu fui pesquisar e vi vídeo de meninas falando muito mal dela. Que ela não dura nada. No meu cabelo, ela durou bastante. E o resultado também de não deixar o cabelo seco, nem elástico, vale super a pena. Super recomendo que vocês testem essa tinta. Se não tiver ENE, tá? Se tiver ENE, aí vai de vocês. Tente aplicar só na raiz. Protege o comprimento e pontas com molhinho. Mas mesmo assim, eu não indico porque eu não vou passar mais. Porque não vale a pena. Imagina, eu tenho um corte químico, corto meu cabelo aqui. Não vale a pena, né? Deixa aqui nos comentários se vocês vão testar essa tinta. Se você já testou tinta com amônio no cabelo enezado. E o que aconteceu? Pra alertar outras meninas. Porque às vezes a menina vê o cabelo da blogueira, quer fazer igual. Porque foi isso que eu fiz em relação ao ENE. Vi cabelo usando enezado. Passei ENE no meu cabelo, detonou meu cabelo. Então é bom deixar experiências de vocês aqui pra ajudar quem tá precisando, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.